Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsalete e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai tratar dos três poderes da República, executivo, legislativo e judiciário, dos freios e contrapesos que eles exercem entre si e dos instrumentos que dispõem para barrar excessos. E essa conversa vai se dar ao som do Giovanni Cidreira. O Brasil terá, a partir de 1º de janeiro, um novo presidente da República, Jair Bolsonaro, um capitão reformado do Exército que passou quase três décadas no Congresso, eleito para mandatos consecutivos para o cargo de deputado federal. Bolsonaro ganhou notoriedade com a defesa da ditadura militar, exaltação de torturadores do regime, apologia ao uso de armas de fogo pela população, defesa de execuções extrajudiciais por policiais, eliminação de adversários políticos, ataques à imprensa, questionamentos ao sistema eleitoral e também uma posição de não reconhecimento de direitos conquistados ao longo de anos por setores da sociedade como homossexuais, negros, indígenas, mulheres. Tudo isso somado a um discurso conservador de defesa da família que usa, muitas vezes, informações falsas, como o propalado kit gay, algo que nunca existiu de fato. Estudiosos classificam Bolsonaro como um político da extrema direita populista e autoritária, um político que foi eleito pelo voto popular, com apoio da maioria dos eleitores, insatisfeitos com a política tradicional, com a corrupção que tomou conta dos grandes partidos, com a violência que bate a porta dos cidadãos do seu cotidiano. Um eleitor que busca mudança, num momento também de crise econômica, de índices altos de desemprego. Tudo isso num país extremamente desigual. A discussão que se faz é que se o discurso extremado de Bolsonaro pode se tornar um risco à democracia brasileira, seja pela reprodução desse discurso na sociedade, seja por atos concretos do governo. E aí entra uma nova camada. Como as instituições brasileiras podem lidar com eventuais excessos? Para isso, é importante a gente discutir a divisão de poderes no Brasil. O presidente eleito toma posse em 1º de janeiro. Em fevereiro é a vez dos novos congressistas eleitos tomarem posse. A Câmara dos Deputados passou por uma grande renovação, com o crescimento surpreendente do PSL, Partido Social Liberal, o partido ao qual Bolsonaro se filiou antes de disputar a eleição. No Senado, que junto com a Câmara forma o Poder Legislativo Federal no sistema bicameral, nomes tradicionais da política ficaram de fora. É pelo Legislativo Federal, pelo Congresso, que os projetos do novo governo vão ter que passar. E temos por fim o Judiciário, o terceiro poder da República, formado por representantes não eleitos. Um poder que ganhou destaque nos últimos anos no Brasil, entrando em conflito direto com os outros poderes, executivo e legislativo. E que vem também sendo bastante questionado por causa de uma alegada hipertrofia de poder, de um ativismo para além das próprias funções. Essa divisão entre três poderes foi elaborada pelo filósofo francês Montesquieu, em 1748. Vamos fazer então uma viagem na história para entender melhor esse conceito. Para isso, a gente conversou com Andréia Slemian, doutora em História pela USP e professora da Unifesp. Primeiro, a gente perguntou para ela como foi o surgimento do conceito de divisão entre os três poderes pelo Montesquieu e o início da sua aplicação prática pelos regimes políticos. Ouça o que ela diz. A concepção de separação de poderes, tal qual nós entendemos hoje, ela nasce no século XVIII, num contexto bastante específico, quando novos projetos de governo começam a ser pensados em oposição às formas tradicionais monárquicas existentes. E duas vão ser as prerrogativas principais que vão estar, vão dar substrato a essa questão. A primeira, como garantir a participação da população, da sociedade no governo, bem como os direitos dos cidadãos. E a segunda, como efetivar formas de controle sobre aqueles que governavam a sociedade. Rapidamente ela vai evoluir para uma forma trina tal qual nós conhecemos até hoje, legislativo, executivo e judiciário, as quais é muito importante ter em vista que o desenho entre quanto de poder caberia a cada um delas vai variar bastante ao longo do século XIX e ao longo do século XX. Vai ser a forma pensada, sobretudo em finais, segunda metade do século XX, que nós somos herderos mais diretos. A Andréia conta agora um pouco qual era o objetivo desse desenho de poderes e quais eram as ideias centrais na sua aplicação. Esse desenho institucional, pensado sobretudo a partir do pós-guerra, tinha em mente a necessidade de diminuição de poder executivo de alguns líderes ou mesmo de instituições e o fortalecimento dos tribunais, da autoridade judiciária, como garantia de direitos de minorias, de direitos sociais e por aí vai. Nós somos herdeiros diretos hoje desse modelo, o qual também tem vários problemas, mas que ele nasce num contexto de contenção ao que é, então, a experiência dos fascismos e dos governos autoritários do século XX. É importante termos claro que a concepção de separação de poderes tem, portanto, duas ideias centrais. Primeiro, que sem ela não há democracia. Não é possível imaginar um regime democrático que não tenha instituições e um mínimo de acordo sobre como elas devem existir. Segundo, que ela deve ser não apenas formal, mas também substantiva. O que eu quero dizer com isso? Que em alguma dimensão ela deve ser real e que ela deve garantir espaço para a expressão das várias forças, das diversas forças sociais, dos partidos, dos projetos distintos, das minorias, ou seja, do próprio jogo político. O que eu quero dizer com isso é que, sem a sua efetivação de alguma maneira, não há política. E a política, ela é saudável na medida em que ela expressa essas diferenças. Ou seja, a democracia é a expressão das suas diferenças e não o seu aniquilamento. Voltando um pouco à teoria e à história, é importante mencionar também a importância dos chamados featherless papers, uma coletânea de artigos escritos no século XVIII pelos americanos revolucionários que fundaram os Estados Unidos. São textos escritos por nomes como Hamilton, Madison e Jay, que ajudaram a consolidar a noção de separação de poderes no texto constitucional americano. Foram eles que inventaram a ideia dos freios e contrapesos, uma engenharia institucional refinada que impede a tirania de um poder sobre o outro, garantindo assim uma certa harmonia entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Agora, quando o Brasil introduziu a divisão de poderes, o modelo era diferente. Não eram três, mas sim quatro poderes. Como é que isso se dava? Vamos ouvir a professora. No Brasil, a defesa da separação de poderes acontece nada mais nada menos que com a independência, quando foi necessário a construção de um novo governo separado de Portugal, o que não foi uma ruptura pequena. Como é sabido, a primeira constituição viria a ter quatro poderes, e não três, onde se incluía o poder moderador. Ao contrário do que muita gente pode pensar, a ideia de um poder régio, também chamada na época de um poder neutro, estava então prevista como uma alternativa constitucional que garantia aos monarcas um papel de intervenção para o equilíbrio dos demais poderes. Nesse sentido, seria erróneo chamá-lo de absolutista, já que ele previa uma negociação entre as partes para governar, ainda que seja correto afirmar que ele tendia a dar mais poder ao rei como expressão da legitimidade dinástica. Mas nós não podemos esquecer o papel do jogo político nesses cenários. Gostaria de lembrar uma sequência de episódios. Dom Pedro fechou a Constituinte em 1823, outorgou a Constituição de 1924, o que é conhecido por todos nós. Mas, o que é menos sabido, menos comentado, é que sete anos depois, ele viu-se obrigado a abdicar do trono, já que não possuía base para o seu governo, e as forças haviam se alterado. Esse é o jogo, e ele não pôde, naquele momento, impedi-lo. E vale dizer que foi nesse momento que vão ser pensadas uma série de importantes reformas no Brasil, até a própria abolição do tráfico de escravos, aprovada deste ano de 1831, ainda que só efetivada em 1850. Sobre isso, cabe mais um adendo. Se é fato que se instaurou no Brasil Imperial uma concepção baseada na separação de poderes, ela também esteve atrelada a um constitucionalismo de afirmação de direitos individuais, que não incorporou uma imensa maioria de sua população, na medida em que se perpetuou a escravidão. Seguramente aí, eu gostaria de frisar, se consolidava uma das mazelas de nossa formação, com efeitos que seriam, a meu ver, deletérios para o futuro. A gente perguntou para Andréia o seguinte, quando o modelo de três poderes, sem o poder moderador, do monarca, passou a funcionar efetivamente no Brasil? Foi com a transição do Império para a República, que no Brasil, desaparece o poder moderador, junto com a própria monarquia, e se instaura um novo arranjo com três poderes. Nesse arranjo, se projetaria, por exemplo, um papel preeminente ao Supremo Tribunal de Justiça na garantia de direitos, entre outras reformas importantes e fundamentais. Mas vale pensar que, se tomarmos a passagem do século XIX para o XX, a concepção de separação de poderes esteve em muitos momentos de enunciação muito mais formal do que substantiva, como eu dizia antes. Praticamente todos os períodos em que dividimos a nossa história desde então, foram inaugurados por intervenções militares. A República Velha, Estado Novo e o golpe de 64. O que deveria servir, ao menos, como um ponto de reflexão para nós. Além disso, vale dizer que se desenhava um projeto de Estado em que se via como melhor receber imigrantes do que empregar, educar, formar um projeto de Brasil que integrasse uma imensa população que ocupava esse território desde há muito tempo. O que eu gostaria de frisar é que, durante grande parte do século XX, vários seriam os impasses para a efetivação de um regime que garantisse minimamente a separação de poderes e o fortalecimento de instituições, já que predominavam desenhos institucionais com força nas autoridades executivas. O que só viria a ser mais amplamente combatido a partir do que chamamos de redemocratização nos anos 80. Este momento que a Andrea cita é central para o que ocorre hoje. É o momento da elaboração da Constituição de 1988. As funções dos poderes e os atores que devem estar à frente deles são descritos no texto constitucional. Vamos falar rapidinho deles. O executivo é exercido pelo presidente, que é auxiliado pelos seus ministros de Estado. A responsabilidade do executivo é governar a máquina pública, executar políticas e lidar com o orçamento público. O presidente também deve sancionar leis aprovadas pelo legislativo, pode vetar leis e emitir medidas provisórias, além também de propor novas legislações para o Congresso. O Congresso, por sua vez, está à frente do poder legislativo, que tem como função principal propor e aprovar leis, assim como também fiscalizar o executivo. Só o legislativo pode processar e julgar um presidente da República, um ministro de Estado ou um ministro do Supremo. O poder judiciário é composto por tribunais de diversas instâncias. O judiciário analisa e julga o cumprimento das leis. O Supremo Tribunal Federal é a instância máxima do judiciário. É responsável por observar o cumprimento dos dispositivos da Constituição e serve também como última instância das mais diversas ações. A Constituição aprovada em 88 é a lei máxima do país hoje em vigor, sobre a qual a gente precisa olhar quando quiser avaliar a qualidade da democracia brasileira. Olhar para os princípios que constam ali, que foram colocados ali no processo de redemocratização após duas décadas de ditadura militar, entre 1964 e 1985. Foi quando se estabelece uma constituinte, se reabre o processo eleitoral, bem como a liberdade de expressão, a disputa por projetos, tudo o que me parece que deve ser visto como positivo para a efetivação da democracia. No entanto, não há como negar que o exercício da mesma, nessa chave em que eu digo, é de fato um aprendizado. E eu creio que estamos nele. Mas não deixa de ser um bastante espantoso fato de que um parlamentar possa brincar publicamente que bastaria um cabo e um sargento para se fechar o Supremo Tribunal, revelando como uma cultura bastante autoritária ainda nos rodeia. Bom, a Andrea está citando aí um episódio que veio à tona às vésperas do segundo turno da eleição. É um vídeo, ainda de junho de 2018, mas que foi divulgado em outubro, em que Eduardo Bolsonaro dá essa declaração sobre fechar o Supremo com um cabo e um soldado. Mesmo falando hipoteticamente, dizendo que essa possibilidade de fechar o Supremo com um cabo e com um soldado é uma brincadeira. Eduardo é um dos filhos de Jair Bolsonaro e deputado federal eleito com o maior número de votos da história. Olha, o Supremo é a corte máxima do poder judiciário brasileiro. E o presidente do Supremo, Dias Toffoli, divulgou uma nota de reação na qual ele afirmou que atacar o poder judiciário é atacar a democracia. Bolsonaro pai desautorizou o filho e também enviou uma carta ao Supremo para evitar mais conflitos. Aí a gente perguntou para a Andréia, uma democracia pressupõe necessariamente o funcionamento pleno dos três poderes? E a gente quis saber também como a professora avalia o papel do judiciário, do legislativo e do executivo no Brasil pós-redemocratização. No momento a chamada redemocratização, e eu digo chamada pois é como se nós tivéssemos tido uma democratização tão intensa no passado que se pode duvidar, nesse momento prevalece um arranjo constitucional que tem valores bastante progressistas no plano reconhecimento dos direitos, cabendo sem dúvida ao judiciário um papel preeminente na sua efetivação. Essa foi a aposta dos constitucionalismos que buscaram evitar regimes autoritários, como eu disse anteriormente. No nosso caso em especial, esse arranjo terminaria por desaguar na concentração de algumas funções fundamentais no Supremo Tribunal, que teria o seu papel político ainda mais reforçado, por julgar, primeiro, casos em última instância, segundo, casos de foro especializado no julgamento criminal das altas autoridades, como no caso do Mensalão, terceiro, de fazer papel de corte constitucional, o que em muitos países são funções separadas por instituições. Além disso, a meu ver, há um efeito social bastante corrosivo que se difunde a partir desse processo nos níveis mais cotidianos, a chamada judicialização da política. Se depositamos nos juízes o poder de servirem cada vez mais como árbitros sociais, abrimos mão de nossa capacidade individual de negociação, de resolução de problemas e mesmo de confronto de opiniões. A partir de 2012, com o julgamento do escândalo do Mensalão, que levou para a cadeia parte da cúpula do PT, do Partido dos Trabalhadores, os juízes começaram a ser vistos no Brasil como heróis nacionais. Joaquim Barbosa, ministro relator do Mensalão, era comparado ao Batman, o justiceiro da fictícia Gotham City. Eram os primeiros indícios de que havia ali um sistema corrompido, que viria a ser questionado de forma central no ano seguinte, em junho de 2013, com manifestações em todo o Brasil. Barbosa já se aposentou do Supremo. E agora, em 2018, ele chegou até a ser cogitado como candidato à presidência da República, mas acabou desistindo. Essa visão do juiz herói foi reforçada com a figura de Sérgio Moro, juiz federal que atua em Curitiba e que foi responsável pelas decisões sobre o mega esquema de corrupção que existia na Petrobras e foi revelado pela Operação Lava Jato. Moro colocou empresários e políticos poderosos na cadeia, assim como um dos principais líderes populares do Brasil, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Essa é uma contrapartida perigosa desse processo, que se espelha pela politização que nós vemos cada vez mais dos juízes, devido ao imenso protagonismo que eles adquirem hoje na cena política. Pois, ou eles terminam sendo valorizados como verdadeiros justiceiros, heróis, ou profundamente desacreditados, ridicularizados, ainda mais se tivermos em vista os benefícios que possui a sua corporação hoje no Brasil. Ambos caminhos, a meu ver, comprometem não as suas pessoas, mas a democracia e o jogo entre os poderes. Por fim, eu acho que não é destituído de sentido falarmos em um quarto poder, o da mídia. Que em nosso país é um caso claro de oligopólio e, infelizmente, de pouca expressão da pluralidade de espaços de opinião. Eu queria concluir dizendo que, ao meu ver, não há democracia sem cultura de respeito, sem a preservação do espaço da política, mas sua demonização, a demonização do debate, o que faz com que a própria ideia e concepção de separação de poderes seja praticamente uma quimera. Quem sofre sozinho, sofre calado, e é melhor assim. Muito bem, pessoal. Vamos agora seguir essa conversa com o Diego Werneck Arguelles, que é professor de Direito Constitucional da FGV do Rio. Primeiro, a gente perguntou para o Diego, por que é importante manter os três poderes funcionando? Esse é um dos grandes temas, das grandes ideias-chave do direito constitucional moderno. A ideia de que o que quer que você faça nos detalhes, ao desenhar as instituições numa Constituição, redigir um texto constitucional, você deveria se preocupar em evitar, primeiro, antes de mais nada, concentração excessiva de poder em uma única instituição, ou em um conjunto pequeno de instituições. Então, essa é a ideia mais fundamental, que é importante você distribuir certas tarefas fundamentais da atuação do Estado para instituições diferentes, e que, juntas, na mesma pessoa, na mesma instituição, elas vão com muito mais facilidade produzir abusos e arbítrio. A gente tem uma segunda ideia secundária conectada a essa, que é de que, ao fazer essa distribuição, você deveria tentar alocar essas funções para instituições que são desenhadas de uma maneira, de modo a que elas vão realizar bem essas tarefas. Essa tensão entre esses dois objetivos, um, desconcentração de poder para evitar abusos, e dois, alocação de tarefas e de poderes do Estado para instituições que vão realizá-las bem, sob quaisquer critérios, essa tensão pode ocorrer também do outro lado. Você pode, para garantir que a decisão vá ser bem tomada, você pode colocá-la apenas nas mãos da instituição mais bem capacitada para tomar essa decisão. Então, você pode imaginar que a representação dos interesses do país na esfera internacional, incluindo o poder de declarar guerra ou não, é melhor que ele fique nas mãos apenas de uma instituição que pode atuar rápido, de forma unívoca, sem muita ter diversação. O presidente da república, por exemplo, ou algum executivo unitário. Certo, mas aí você pode começar a ficar preocupado se isso não coloca poder demais nas mãos de um único presidente. E aí você pode querer erodir essa concentração pelas beiradas. Então, a declaração de guerra exige aprovação congressual, por exemplo. Você pode pensar isso para todas essas tarefas que a gente tem que alocar entre essas principais instituições da república. Você quer que elas sejam bem feitas, mas você também quer evitar que haja concentração excessiva. Então, um ponto importante com relação a isso é que não existe um desenho ideal. A gente está acostumado a ter uma visão quase sagrada de três poderes, porque a Constituição Brasileira enumera formalmente que são poderes da república, o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas existe uma série de outras instituições que são fundamentais para esse cenário. Por exemplo, o Ministério Público, tribunais de contas. São instituições que também contribuem para aperfeiçoar a tomada de certas decisões e também contribuem para atuar como limite e impedem a concentração excessiva de poder. O Diego cita aí dois órgãos interessantes dentro do desenho da distribuição de poderes aqui no Brasil. Um deles é o Tribunal de Contas, que tem o da União e dos Estados e em alguns municípios grandes. São órgãos auxiliares do Legislativo, que atuam na fiscalização de contratos públicos e têm certa autonomia de ação. E tem também o Ministério Público, que é um órgão garantidor da Constituição, responsável por investigar e denunciar crimes mal feitos e também por garantir direitos. O Ministério Público não está submetido a nenhum poder, nem executivo, nem legislativo, nem judiciário. É independente e não pode ser extinto por nenhum deles, algo garantido na Constituição de 1988. No marco institucional de uma Constituição já vigente, é como se já existisse um mapa dessas respostas que foram dadas pelos constituintes. Então, o que a gente vê na descrição, no texto constitucional, das competências de cada poder e nas interferências recíprocas que um tem na atuação do outro, é, digamos, a resposta que o constituinte deu a essas perguntas. Como alocar essas tarefas de forma a evitar concentração excessiva e promover decisões boas dentro dos critérios que eles consideraram relevantes. Nos últimos anos, a gente teve vários episódios de choques entre os poderes no Brasil. Congresso e Supremo, por exemplo, entraram em conflito sobre o destino de Aécio Neves, senador do PSDB e ex-candidato à presidência da República, que foi pego em conversas comprometedoras com um empresário no escândalo da JBS. O Supremo tentou afastar o político e também tentou impor um recolhimento noturno a ele, mas o Senado não aceitou. Depois, o Supremo voltou atrás. Isso em 2017. Os mesmos dois poderes tiveram uma forte tensão um ano antes, quando um ministro do Supremo tentou afastar o presidente do Senado, Renan Calheiros. O parlamentar do MDB simplesmente ignorou a ordem. O Supremo precisou colocar o caso em plenário para que todos os ministros avaliassem a situação e, mais uma vez, o judiciário voltou atrás, deixando Renan no comando do Senado. Lembrando que, naquele mesmo ano, executivo e legislativo tiveram uma tensão máxima com o impeachment da Dilma Rousseff. Para muitos ali, foi uma prova de um funcionamento das instituições, com o legislativo processando e caçando uma presidente da República por crime de responsabilidade dentro das leis. Para outros, foi um golpe parlamentar, com o uso da acusação de manobras fiscais por parte da Dilma apenas como desculpa para afastar um governo que já não conseguia mais lidar com a economia, com o Congresso e com o avanço da Operação Lava Jato sobre os políticos. Pois bem, a gente perguntou para o Diego o seguinte. Quais são os sintomas de que os três poderes estão funcionando como deveriam? E quais são os sintomas de que não estão? A primeira coisa a ser enfatizada é que essa pergunta, de alguma forma, aponta para um alvo móvel. A resposta que foi dada há 20 anos pode ter se tornado ruim com o passar do tempo. As pessoas que ocupam essas instituições ao longo do tempo podem ir tomando decisões que vão alterando, aos poucos, a competência dessas instituições. Talvez outros aspectos do sistema interajam com esse desenho original e façam com que algo que parecia ser uma ótima ideia há 20 anos a gente aprenda que não funciona mais tão bem. Então, não tem nenhuma razão para você imaginar que o desenho original de 88 é sagrado. Ele pode ser alterado, ele pode ser aperfeiçoado. Mas, no funcionamento normal do sistema, uma pergunta importante para saber se a separação de poderes está sendo respeitada, esses poderes estão respeitando as competências expressas no texto constitucional. Isso parece uma coisa evidente? O problema é que essas cláusulas exigem interpretação. E esses poderes vão dar interpretações divergentes sobre o que é, afinal, a sua competência, o seu poder, sobre uma determinada esfera de atuação nos termos da Constituição. Em especial, quando há problemas de interpretação da Constituição, o Supremo Tribunal Federal tem um grande espaço para dar, digamos, a palavra final naquele momento, para aquela discussão, já que se apresenta como o intérprete último do texto constitucional. E, talvez por isso, a gente pode observar que é muito comum em vários países, não só no Brasil, que tribunais tendam a ir aumentando a sua competência ao longo do tempo. Eles vão pegando esse mapa original, no caso da Constituição de 88, e eles vão, aos poucos, interpretando seus poderes de uma forma que vai gradualmente expandindo a sua esfera de atuação. Porque eles estão sempre julgando casos que envolvem os limites dos outros poderes e de si mesmo, e, no geral, eles tendem a resolver esses conflitos por meio de suas decisões. Mas esse é um critério mais formal, digamos. A gente sempre pode adotar um critério mais material e se perguntar se o arranjo que existe está produzindo bons resultados. E aí é difícil saber de antemão qual vai ser o critério utilizado, mas você pode se perguntar se a separação de poderes, se esse mapa da Constituição, ele está produzindo, no dia a dia da política nacional, respeito a direitos, por exemplo. Ele está produzindo decisões em tempo hábil que melhoram, no geral, a vida da população brasileira. Não tem nenhuma razão para você deixar de perguntar se um dado arranjo institucional tem sido bom para o país. As pessoas vão discutir qual o critério a ser utilizado nesse aspecto. Bom, e se você imagina que a resposta é negativa a uma dessas perguntas, e você imagina que é possível alterar, é desejável alterar de alguma forma o desenho original de 88. Isso já foi feito no Brasil várias vezes por emenda constitucional. A emenda constitucional da reforma do judiciário, por exemplo, aumentou bastante os poderes do Supremo, inclusive com relação ao Congresso, ao Tribunal poder de criar súmulas vinculantes, que são um tipo de legislação bastante difícil de alterar do ponto de vista do Congresso. A súmula vinculante a qual o Diego se refere é um conjunto de decisões já tomadas pelo Supremo sobre determinados temas e que devem ser reproduzidas em instâncias inferiores. Se já há consenso jurídico sobre como julgar determinado caso, então é possível aplicá-lo a casos similares. A ideia é fazer os processos andarem mais rapidamente. E a súmula vinculante foi criada a partir de uma emenda constitucional de 2004. E é aí que está. A Constituição não é algo fixo. Ela pode ser emendada. E para emendar a Constituição, para aprovar uma emenda constitucional, é preciso que os parlamentares aprovem o texto com três quintos dos votos, nas duas casas do Congresso, Câmara e Senado. Bom, o Diego avalia qual deve ser a dinâmica entre o novo presidente da República, que toma posse em janeiro de 2018, e o novo Congresso, que toma posse em fevereiro. E também essa dinâmica com o judiciário, que afinal, continua o mesmo. Então, uma crítica recorrente nos últimos anos com relação ao desenho institucional do Brasil seria uma falta de controle possível sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal. O tribunal está bastante protegido, o tribunal lê seus poderes de forma cada vez mais expansiva. Essa crítica tem aparecido com matizes diferentes, de setores diferentes da sociedade. Mas é preciso ter muito cuidado com esse tipo de diagnóstico, porque pode ser, por um lado, que ele seja verdadeiro. E, de fato, a gente precise pensar em mecanismos que tendam a tornar mais seguro o uso de poder pelo Supremo Tribunal Federal. A questão é que quem propõe esses mecanismos, especialmente se é alguém que está vindo de uma outra instituição, quando o Congresso propõe uma reforma, quando o presidente da República propõe uma reforma, a gente precisa se lembrar que uma das lições fundamentais por trás da ideia de separação de poderes é que você não deveria confiar plenamente em uma dessas instituições como sendo a salvação, como sendo a instituição que, sim, essa, de fato, tem apenas os interesses maiores da República em jogo. O que um regime de separação de poderes faz é justamente colocar essas instituições todas em uma posição de desconfiança, pelo menos nos colocar em uma posição de desconfiança com relação a elas. O Congresso vai querer fazer A, o presidente vai discordar e dizer B, o judiciário vai dizer C. E nós, como observadores, vemos esse conflito, esses argumentos, paramos e pensamos, e aí podemos tomar uma decisão mais fundamentada sobre, afinal, quem tem razão. O perigo de você partir de um diagnóstico geral como esse, o Supremo tem poderes excessivos. Para apoiar uma proposta de reforma feita pelo presidente ou pelo Congresso, o perigo é você se esquecer que, se o que você quer combater é a concentração excessiva de poder, é preciso tomar muito cuidado para que o remédio que você quer usar contra isso não vá, ele mesmo, dar poder demais a outras instituições. Esse é o drama da separação de poderes. Não tem uma resposta certa que vai valer em qualquer momento da história do país, não tem um mapa que sirva para todo e qualquer país, para toda e qualquer situação, mas uma coisa a gente pode ter certeza. Quando a reforma é proposta de dentro do próprio sistema, a gente não pode se esquecer que isso também é um problema de separação de poderes na medida em que quem está propondo a reforma pode estar querendo aumentar demais o seu poder. Então, é preciso muita calma na análise dessas propostas que provavelmente virão nos próximos anos. Como a gente falou no começo do programa, muitos cientistas políticos veem em Jair Bolsonaro uma ameaça à democracia. Outros dizem que as instituições, com seus freios e contrapesos, afastam essa ameaça. Como os outros poderes da República agem na prática para estabelecer esses freios e contrapesos? Ouça o Diego. Então, Jair Bolsonaro não esconde de ninguém suas críticas ao tribunal. Pessoas ligadas à campanha têm feito também críticas ao tribunal. E Jair Bolsonaro, inclusive, mencionou mais de uma vez a ideia de aumentar de 11 para 21 o número de ministros do Supremo. Então, vamos pensar no critério fundamental da alocação de poderes por meio de uma Constituição, que é evitar a concentração excessiva de poder. Essa é uma proposta que falha claramente nesse primeiro critério. Porque se você aumenta para 21, o que está implícito aí é que o presidente da vez, Jair Bolsonaro, indicaria 10 ministros para o Supremo de uma vez só. Então, veja, você pode, em tese, achar que é importante que o Supremo tenha mais ministros para talvez diluir o poder individual que os ministros têm hoje dentro do tribunal. Você pode achar essa uma boa ideia por uma série de motivos. Mas a ideia não é só aumentar. A ideia é criar 10 vagas para o Jair Bolsonaro indicar. Então, isso não passaria claramente nesse primeiro teste. Seria muito poder para um presidente poder sozinho, de uma vez só, indicar uma maioria de um tribunal. Eu não vejo, porém, um cenário nesses primeiros meses que provoque a discussão no Congresso de medidas radicais como essa. Isso, em parte, porque me parece que a agenda legislativa que o Bolsonaro pretende promover, ela inclui uma série de temas que não vão provocar, eu creio, uma reação forte do Supremo e que, portanto, não vão dar combustível para um ataque forte ao Supremo por parte do presidente Bolsonaro. Então, se você pega alguns itens importantes da agenda de Jair Bolsonaro, revogação do Estatuto do Desarmamento, aprovação de leis dentro da ideia chamada de escola sem partido, são coisas que podem ser criticadas em vários aspectos diferentes, mas é difícil você sustentar que elas são inconstitucionais. Alguns outros itens da agenda do Bolsonaro provavelmente vão gerar uma suspeita muito maior de inconstitucionalidade. Por exemplo, a ideia de que você deve ampliar pela legislação a margem que policiais têm para tirar a vida de pessoas no cumprimento do dever de uma operação policial e não serem investigadas ou punidas por isso. Está muito vago ainda como é que esse tipo de proposta seria detalhada, mas dependendo de como ela for detalhada, ela pode sim provocar uma decisão do Supremo dizendo que é inconstitucional e aí a gente teria, talvez, um conflito mais direto entre o presidente Bolsonaro e o Supremo. Mas considerando que há muitos outros temas que vão contar com apoio no Congresso e que não necessariamente vão provocar uma reação forte do Supremo, um outro exemplo pode ser uma ligeira redução da maioridade penal de 18 para 17, deve haver votos vencidos no Supremo, mas é difícil apostar que o tribunal vai se unificar contra isso. Então, se esse é o cenário, não vejo as condições aparecendo no curto prazo para que essas propostas mais agressivas de reforma do Supremo avancem. Bom, para concluir a conversa com o Diego, a gente perguntou para ele como a sociedade civil e a opinião pública podem atuar nesse jogo entre judiciário, executivo e legislativo. Qual o papel da sociedade civil, da opinião pública, na dinâmica desses poderes, para além do voto em si? É a opinião pública, muitas vezes, que vai sinalizar para eles o que é viável, o que tem apoio, o que pode gerar resultados eleitorais desfavoráveis se eles seguirem adiante. Existe um sistema de separação de poderes que não vai funcionar bem sem esse combustível de um apoio da opinião pública. E apoio à opinião pública aqui, é preciso qualificar isso, não é você concordar ou discordar de uma decisão específica do Supremo ou de uma decisão específica do presidente. É muito mais do que isso, é você sinalizar que você se preocupa com a existência e a manutenção desses limites. Isso exige reconhecer que às vezes essas instituições podem limitar umas às outras impedindo coisas que você acha ótimas. Talvez você concorde com as propostas do Bolsonaro e você vai ficar frustrado se o Supremo disser que não pode, que é inconstitucional. Mas isso não deveria ser uma razão para você querer se insuflar contra o Supremo. O que você deveria pensar é se não merece o seu apoio para além dessa decisão específica um sistema em que o presidente não pode fazer o que quer. Um sistema em que o presidente para tomar decisões drásticas precisa conversar bastante com esses outros atores no Congresso, precisa discutir isso bastante perante a sociedade, precisa deixar claro para o judiciário que certos limites e direitos vão ser respeitados apesar da mudança legislativa. Então isso é que me preocupa porque eu não sei se essa é uma visão que está ganhando força no debate nacional. Acho que é o contrário. acho que as pessoas estão muitas vezes intoxicadas demais com a sua aprovação ou reprovação a decisões específicas dessas instituições e o que a gente deveria estar pensando nesse momento é no apoio que tem que ser dado ao sistema. Esse sistema de separação de poderes pode ser ruim em vários aspectos, pode se melhorar em vários aspectos, mas nenhuma proposta de melhora que signifique da carta branca ou da grande poder para uma única instituição, no caso o presidente, deveria receber aplausos porque isso é o contrário de tudo que dois séculos de constitucionalismo moderno nos legaram. A gente deveria sempre ter em mente que essas instituições, ainda quando estão falando em nome dos nossos interesses, elas estão aí dentro de um cenário que nós somos a parte mais fraca e os limites recíprocos que são colocados lá em Brasília para a atuação de uma a outra são limites que são instituídos no nosso interesse, mesmo quando no curto prazo você fica insatisfeito com o efeito que um desses limites tem sobre a prática, sobre a sua vida na prática. Para pensar a importância da opinião pública nesse processo, nessas interações entre esses poderes e também no sucesso de propostas de reforma do arranjo, a gente pode imaginar, a gente pode pensar num exemplo tradicional no direito constitucional que é o confronto entre o presidente Roosevelt nos anos 30 e a Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte sistematicamente se colocava contra reformas que o presidente Roosevelt propunha na esfera, sobretudo na esfera econômica. E o Roosevelt foi eleito fazendo campanha afirmando que ia persistir nessas propostas de reforma, que aquilo era mais importante do país e que a corte estava errada. Após vencer a eleição pela segunda vez com essa bandeira, ele propôs uma reforma bastante agressiva que permitiria ele indicar para cada ministro da Suprema Corte que tivesse além de uma certa idade, ele poderia indicar mais um ministro jovem. Ele justificava isso como uma preocupação com a eficiência do tribunal, o que, aliás, é muito comum nessas brigas entre os poderes, sempre que há ataques das outras instituições ao tribunal, isso é justificado em termos de eficiência. Essa é uma justificativa bastante comum. A gente pode lembrar aqui da PEC da Bengala, que aumentou para 75 anos a idade de aposentadoria no Supremo, na época foi feita para impedir que o presidente Dilma fizesse indicações, mantendo no tribunal os ministros que de outra forma se aposentariam. E a justificativa oficial, não é surpresa, foi, temos que aumentar a eficiência do Supremo, mantendo lá ministros que já estão experientes, já têm experiência no cargo. Bom, Roosevelt usou esse mesmo argumento, o problema é que a opinião pública que era favorável às propostas de Roosevelt na economia, hesitou. Começou um debate público em que as pessoas começaram a se perguntar se não era muito arriscado que um presidente, ainda que elas concordassem com esse presidente, mas que ele pudesse subitamente indicar uma maioria de ministros da corte, a seu bel prazer. Então, esse é o tipo de movimento que se espera de uma opinião pública informada e preocupada com evitar a concentração de poder e com preservar seus direitos. É saber separar a sua concordância com a pauta da importância que você dá a um sistema geral que limita o que pode ser feito para implementar essa ou qualquer outra pauta. Vamos agora para a nossa dica de livro. E quem dá a dica é a Ana Virginia Balosier, repórter do jornal Folha de São Paulo e um dos grandes textos do jornalismo brasileiro. Vai lá, Ana. Minha dica de livro da semana não é exatamente um clássico de um cientista político, mas sim Plano de Poder, um livro que o bispo Edir Macedo escreveu há 10 anos. Bom, basicamente eu acho uma ótima leitura para entender um pouco o espírito dos nossos tempos eleitorais aqui no Brasil. Lembrando que o PRB, que, bom, para ficar na metáfora política, é a costela política da Igreja Universal do Edir Macedo, tinha sido criado três anos antes. O livro é uma espécie de trailer do que viria por aí dos projetos políticos da Igreja Universal. tem uma parte que eu destaco que eu acho bem interessante que o Edir Macedo ele fala do Maquiavel, ele fala como o Maquiavel define a política como a arte de governar e estabelecer poder. E aí ele pergunta para os seus leitores cristãos, né? Com quem que você acha que Deus desejaria que estivesse poder? Nas mãos do seu povo ou não? Enfim, diante do quadro, do apoio político que o Edir Macedo deu para o Bolsonaro, depois de ter apoiado o Lula em 2002, ter apoiado o Dilma em 2010, depois de ter satanizado Lula em 89, tentar entender esse pêndulo eleitoral com o avanço dos evangélicos é bem interessante. Então essa fica a minha dica aí de livro de leitura para a semana. É isso aí, pessoal. Com músicas do Giovanni Cidreira, produção da Laila Moalem e colaboração do Ricardo Monteiro e do José Orenstein, a gente termina aqui mais um Politiquês. Eu sou Conrado Cursalete e espero você na próxima. Valeu! Passado As coisas que eu esqueço de dizer Ah, me sinto tão traído Ah, me sinto Obrigado.